Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 7 ou 8, eu não me lembro. Isso deu resultado de um pneu estourado, uma carreta de pneu single, nove eixo. Esse é o meu conjunto, que eu trabalho. O extintor que a gente obtém dentro dos cavalinhos não conseguiu apagar o fogo, não conseguiu combater o fogo, porque veio a crescer a chama. Agora já pegou fogo nos pneus tudo, minha sorte, eu estou carregado com chapa e bobina de aço. Pegou fogo nos pneus tudo e assim agora vai em sequência até acabar com tudo. Fazer 10 minutos que eu liguei para os bombeiros, eles dizem que já tinham ligado, que já tinha deslocado a viatura, até agora não chegou ninguém da autopista, foi ligado para a autopista também e estamos esperando, estamos no aguardo. Hoje começou o dia 6 e meia da manhã e terminou próximo das 7 horas assim. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Um abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus aí, fiquem com alerta. Isso pode acontecer com qualquer um, não só comigo. Um abraço, tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Estamos terminando o serviço. Um bom tempo que eu trabalho na empresa foi o que aconteceu isso. Os bombeiros acabaram de chegar agora. Já foi dois extintores da autopista, mais o meu extintor. Dois extintores da autopista, mais o meu extintor. Agora é só a borracha pegando fogo. Só a borracha pegando fogo e os bombeiros estão chegando. Está chegando o oficial deles agora. E vamos esperar outros trabalhos dos bombeiros agora. Vamos ver, mas parece que eles estão meio enrolados ali, a equipe deles ali. A equipe de bombeiros nossos que faz tempo que não trabalham, estão meio perdidos ali. Vamos ver, mas o contorno é guardo mais para o Senado. Vamos, é para de uma rola da menina. Vamos sair lá do contorno. Vamos ver o que rolado ali. Vai lá do contorno, indo com ambulância para o extintor. Falei, velho, já sendo bombeiro. Se era eu chegar com a ambulância para fazer o quê? Eu liguei para o bombeiro. Eu tenho que apagar um monte de fubácio ali. Ah, não é também mesmo. Isso é safado. Entendeu? Até a água do... Tchau, tchau, tchau. É, hoje... Hoje em dia começou doido, Jairzão. Hoje começou atrapalhado aí. Tão terminando o serviço. Espera aí, parceiro. O bom tempo que eu trabalho na empresa, hoje aconteceu isso. Não voltei pra caramba.